Meu nome é Ballora e eu adoro adoçar e eu sou a mais alta da banda. Eu fiz um bolo. Nossa, obrigada. Bom gosto. Esse é chantilly? Não. É sorvete. Acabei de receber um demônio. Feliz aniversário, Ballora. Ah, obrigado, baby. Hum, um bolo bom. Você começou a adoçar de sorvete agora? Boa, porque esse bolo está cheio de sorvete.